E que podem trazer consequências como por exemplo o fim da sua viagem Cara que vídeo pesado O vídeo de hoje vai ser feito com a sua participação Eu te garanto que esse vídeo é muito mais rápido do que muitas mensagens que você recebe pelo celular E ele tem muito mais importância E não por acaso eu resolvi lançar esse vídeo numa sexta-feira Que é justamente o dia em que muita gente resolve sair pra fazer aquela farra Pegar a estrada pra fazer uma viagem mais longa Uma viagem mais curta E que há situações que ocorrem na estrada É direção defensiva com a sua participação aqui nesse vídeo Não sai, é bem rapidinho Leita na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro E nós vamos começar agora Uma série aqui com três ou quatro demonstrações Em que você vai interagir com o vídeo Pra mostrar as consequências de algumas atitudes simples que a gente acaba tomando no dia a dia Seja dirigindo na estrada, seja dirigindo na cidade Devido a nossa correria do dia a dia E que podem trazer consequências como por exemplo o fim da sua viagem Cara que vídeo pesado Então sem demora vamos para o vídeo que foi feito aqui com base em um vídeo da CCR Um vídeo bem interativo, um dos mais impressionantes que eu já vi E você vai poder fazer no seu celular mesmo Então já se inscreva aqui no nosso canal Comenta pra gente onde você está acompanhando o nosso conteúdo Compartilha esse vídeo e nos siga lá no nosso Instagram O link vai ficar lá na descrição, tá bom? Vamos lá Pessoal, só pra lembrar que todos esses testes aqui foram feitos por profissionais em ambiente controlado O vídeo consiste no seguinte Ele vai dirigir aqui e ele vai dar algumas orientações aqui Simplesmente pra você desviar a atenção a partir do som Então se você tiver com fone de ouvido, aumenta mais o fone de ouvido Se for no volume, aumenta o volume aí do som pra você conseguir interagir direitinho Tá bom? Vamos começar, vamos lá No trânsito ou na estrada, muita coisa pode mudar em pouco tempo Vamos fazer um teste Quando você ouvir este som, eu peço que você desvie o olhar Ou feche os olhos Quando escutar esse, pode voltar ao olhar Combinado? Combinado Dependemia da distração Então vamos lá O carro está a 40 km por hora e vai tocar a notificação pra você se distrair Só por 3 segundos Em 3 segundos de distração, o carro andou 33 metros Olha só, 40 km por hora Mais que o comprimento de uma quadra de basquete Agora vamos ver a 60 km por hora 3 segundos de tempo de olhar uma mensagem no zap Enquanto você não olhava, foram 50 metros Meu Deus Uma piscina olímpica inteira E como seria a 90 km por hora? Aquela mensagem era tão importante a ponto de você correr o risco de não estar mais aqui? E aí pessoal Impressionante né pessoal? Pois é E assim, só pra servir de exemplo Ele fez o teste aí só até a 90 km por hora Aí fica a pergunta, quem anda só a 90 km por hora hoje em dia? Lembrando que esse tipo de distração não vale só pra celular não As distrações que ele falou aí também É por exemplo, você tá dirigindo, vira de lado pra conversar A pessoa tá conversando e te mostra Olha isso aqui Ou então você tá dirigindo e de repente tem uma paisagem bonita Você vai lá e dá uma olhada Ah, tem paisagem bonita Para o carro, dá uma olhadinha Vai, tira foto, curte Mas não fica olhando não Você viu com um tempinho de distração aí o que pode acontecer Isso aí foram só com situações ali que chamam a sua atenção E tem um tipo de distração fisiológica né Que a gente já falou inclusive sobre isso aqui Que é a hipnose rodoviária Vou colocar o link pra vocês aqui Pra vocês poderem acompanhar o vídeo Também é um tipo de distração bastante comum Principalmente pro motorista que tá viajando em longas distâncias E por muito tempo seguido né Sem parar, sem dar o intervalo de descanso A hipnose rodoviária também é um motivo de distração E ela é muito mais traiçoeira Porque ela simplesmente pega você de olho aberto É como se você estivesse literalmente dormindo de olho aberto Então pessoal, bastante atenção no trânsito Procure evitar conversas paralelas Principalmente na curva Você tá dirigindo meu amigo Fica de frente, fica olhando de frente Converse mas não tire os olhos da direção Converse mas não tire as duas mãos da direção Converse mas não tire uma mão da direção Só se for o suficiente Quais os tipos de distrações? A mais tradicional hoje em dia Celular Outra Conversas paralelas e você tirar a visão da frente Do trânsito a frente Olhar para a paisagem Comer Então são situações aí que acabam tirando a sua atenção Que podem trazer consequências como essa Quero agradecer imensamente a vocês que acompanharam esse vídeo Apesar de ser um vídeo assim Interativo e tudo O final dele aí Deu para ver que ele é bem Bem impactante Quero dar os parabéns aí A equipe da CCR Conteúdo interativo Que realmente faz com que a gente Reflita né Que a gente pense em algumas situações Que a gente acaba cometendo aí no dia a dia Que eu tenho certeza que vai ser de grande valia Meu amigo Minha amiga Para você Que vai pegar a estrada Ou Vai dirigir até mesmo na cidade Isso aí acontece não só na estrada não Mas na cidade São nos pequenos trajetos E mais próximos de casa Que acontecem A maior parte das ocorrências Devido ao relaxamento mental E ao excesso de confiança Do motorista Tá bom? Lenta na BR O canal do motorista que vai viajar de carro A gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau Saúde